o opa tudo certinho pessoal galera do youtube tudo na paz aí espero que sim é um bom dia boa tarde ou boa noite dependendo do horário que você tiver assistindo o vídeo e você está no canal do rogerio tá eu falo de vários assuntos é um canal eclético tá então aqui se você se inscrever no canal né com certeza você vai receber várias notificações interessante pessoal hoje o que que eu vou falar tá todo mundo quer um site né muita gente utiliza esse serviço ganha dinheiro com isso então é a maioria do pessoal acaba criando um site certo pessoal é esse site aí ele ele tem um pouco pouco né gera valores onde você precisa pagar e tal e eu vim mostrar aqui para vocês aqui uma forma de você conseguir utilizar sem pagar nada tá o que que a gente vai utilizar pessoal o blogger tá é mas muita gente vai me vai vai pensar e me falar hoje é nossa mas o blog cara vira um blog e ele não você não consegue fazer muita coisa você não consegue mudar a cara tem né e eu vou mostrar para vocês hoje aqui o blog como você pode utilizar o blog e fazer com que ele fique muito parecido com o site tá é com algumas ferramentas Ok vai ser tipo como se fosse um site html daquele sistema html antigo lembra daquele sistema lá mas você vai utilizar com algumas ferramentas primeiro pessoal o que que a gente vai precisar fazer primeiramente você vai ter que ter uma um e-mail do YouTube certo do Google certo então vamos lá eu tô aqui no site aqui do blogger blogger.com certo e ele já para essa opção aqui que podemos criar o nosso blog vamos criar um blog certo ele vai pedir para gente se logar uma conta eu vou me logar com a conta da da minha filha aqui tá e mostrar para vocês pessoal então já tô logado aqui que a conta da minha filha ele já aparece opção aqui onde a gente pode tá é criando um título certo então vamos criar um título aqui é testando o blog testando o blogger vamos lá blogger certo clicamos aqui em próxima ele pede para a gente colocar a gente escolher o endereço do site de escolher o endereço do site eu vou colocar aqui o endereço do site eu vou colocar aqui testando o blogger né vamos lá testando o blogger não tá disponível colocar aqui número 100 aqui testando o blogger 100 .glogspot.com certo e podemos clicar aqui em próxima ele pede um nome de exibição né o nome que a gente vai colocar de exibição eu vou colocar aqui é testando blogger testando blogger certo vamos concluir após isso pessoal já vai tá criando para a gente aqui esse blog certo onde tem esse aviso aqui das leis europeias e tal mas a gente pode clicar aqui no canto aqui ó para fechar ok e aí nós já estamos dentro do blog certo então muita gente já já ia vir aqui fazer uma postagem fazer um criar uma página fazer o que eu vou fazer primeiramente pessoal nós vamos aqui em tema e aqui vocês vão estar encontrando todos os temas disponíveis para você poder criar o seu o seu blog certo é vamos dar uma olhadinha no nosso blog como que está vamos aqui clicar aqui embaixo em visualizar blog o nosso blog está desse jeito pessoal é esse jeito que está aqui testando o blog certo o que a gente vai fazer eu quero usar esse blog aqui como se fosse um site então quero remover esse testando blogger visitar perfil denunciar abuso tecnologia do blogger não há nada aqui certo eu quero excluir tudo isso daqui e deixar limpo para que possamos começar a fazer o nosso site tá eu não sou um um designer pessoal eu não conheço muito tá então eu tenho certeza que um colega que manje muito que sabe fazer um site com certeza vai fazer uma coisa mil vezes melhor do que eu tô fazendo aqui certo mas a ideia é mostrar para vocês como a gente pode fazer isso primeiramente vamos voltar aqui para o nosso painel onde a gente pode encontrar aqui em postagem estatísticas comentários ganhos páginas layout certo tema configurações eu vou mostrar para vocês depois a configuração só que eu quero mostrar um negocinho para vocês ali e mas daqui a pouco eu mostro para vocês primeiramente o que que a gente vai precisar fazer para a gente poder limpar tudo isso aqui e deixar do jeito que a gente quer vamos lá primeiramente nós vamos colocar os elementos em tema pessoal e de vez de a gente escolher esses temas aqui nós vamos estar introduzindo um tema diferenciado onde a gente vamos clicar aqui nessa opção aqui e vamos em editar HTML ele vai aparecer todo o nosso site aqui em HTML aqui certo eu vou passar aqui o mouse por cima depois vou dar um control a pessoal e aqui vou dar um delete para que possamos apagar tudo eu não vou usar nada daí pessoal certo aí a gente volta aqui vamos aqui na área de trabalho e foco também para o nosso amigo William azarado pessoal créditos ao nosso amigo William azarado eu vou deixar na descrição do vídeo aí o YouTube do nosso amigo William azarado tá eu peguei esse arquivo lá do canal do William azarado tá onde ele disponibilizou aqui pessoal um tema tá ele disponibilizou o tema dele para que nós possamos deixar tudo limpinho então eu vou abrir aqui tá o tema em HTML vou copiar aqui vou dar um control a certo pessoal control a e vou ctrl c para copiar o nosso código né voltamos para cá vou colar aqui o código que eu acabei de copiar certo e vamos clicar aqui no canto aqui em salvar está salvando processando aqui atualização feita com sucesso pessoal eu volto para cá e aqui vou dar um atualizar a gente já pode perceber que aqui já parece ó não existe não a gente a gente trocou o tema eu tô com o tema custom certo então se a gente voltar aqui ó no blog a gente já vai ver que que já vai tá atualizado olha só pessoal hoje estamos aqui com a página do nosso amigo William azarado certo e vocês já podem ver que tá tudo limpinho não tem mais nada aqui aqui na tela já tá do jeito aí o que que eu vou fazer a pessoal aí o pessoal vai pensar mas eu não quero ficar com essa página do William azarado eu quero montar uma outra então beleza pessoal essa página aqui do William azarado é só para a gente dar o prosseguimento do nosso tutorial certo então vamos para lá vamos voltar aqui para o painel de controle e o que que eu vou fazer aqui pessoal nós vamos aqui ó em em tema novamente vamos aqui no tema já estamos aqui no tema né vamos aqui em personalizar ele já vai aparecer aqui pessoal a parte onde podemos trocar essa imagem de fundo certo eu posso trocar essa imagem de fundo colocar uma outra imagem é temos várias imagens aqui ó temos essa daqui temos tem um né temos várias imagens aqui enfim pessoal vocês podem estar colocando a imagem que vocês quiserem certo após ter escolhido a sua imagem se clique em concluído vocês já podem ver aqui que já apareceu que uma imagem de fundo a mas tá ainda com essas imagens aí do William azarado simples só mas a gente pode trocar essas imagens então vamos voltar aqui ao painel né ou podemos ir aqui em layout né se vocês preferirem mas eu vou voltar para cá vamos clicar aqui em layout e aqui em layout pessoal vai ter todas as opções aqui para a gente está modificando o nosso site blog certo onde nós temos aqui a o reader cross com cross com overflow man footer então cada setor desse aqui pessoal é onde que tal é a nossa parte do nosso site certo onde nós estamos aqui em footer onde que tá essas imagens aqui vocês estão vendo agora as imagens as imagens certo é a parte do footer e a parte de cima aqui onde tá os dizeres é a parte man testando o blogger então aqui em cima aqui ó tem aqui testando o blog mas vamos lá que que a gente vai fazer para gente poder editar nós vamos voltar aqui vamos clicar aqui nessa parte aqui onde tá escrito men clicamos em editar nós já vemos aqui é a imagem do William azarado vamos clicar aqui na parte de baixo aqui fazer o upload de uma nova imagem certo pessoal então eu vou escolher aqui uma nova imagem então a gente pode clicar aqui escolher a imagem certo vamos aqui na área de trabalho então tem algumas coisinhas aqui interessante certo então você vai estar escolhendo as suas imagens aí as coisas que você tem aí eu vou procurar aqui localizar uma imagem que eu tenho aqui só para gente adicionar ali ou vocês se vocês quiserem remover também a gente pode estar removendo vocês clicando aqui ó em salvar ó a gente vai remover a imagem de lá e nunca esqueça pessoal que aquilo mancha aqui do canto aqui tem aqui em salvar então temos sempre toda vez que você fizer uma modificação você clique aqui em salvar certo clicamos em salvar vamos voltar aqui no no blog vamos dar uma olhadinha certo vamos clicar aqui em atualizar já assumiu a imagem aqui do William azarado certo pessoal já mudou aqui beleza a mas tem essas três imagens aqui tem então podemos voltar aqui na parte de baixo onde vocês estão vendo aqui imagem o garigueti a gente pode fazer a mesma coisa a imagem aqui do William azarado pode clicar aqui ó pode clicar aqui para fazer o piloto clicamos em salvar né ele tá dizendo que não pode salvar mas se vocês podem remover vamos remover aqui vamos removi vamos remover essa outra imagem aqui que tá lá no site sim vamos remover aqui isso aqui pessoal é nada mais do que um gadgeti certo isso eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco como a gente pode estar introduzindo os todos os gadgetes aqui ok beleza pessoal eu tirei todos os gadgetes daqui e vou clicar aqui em salvar aqui no canto vamos salvar certo está salvando o nosso projeto ok vamos lá e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso blogger atualizando pessoal vocês podem ver aqui que está tudo limpo ah mas está com a imagem aqui do nosso amigo William azarado tá então vamos voltar aqui em tema personalizar vamos aqui voltar vamos pegar uma imagem que legal vou pegar uma imagem eu sou muito doido aqui com é ciência né vamos pegar aqui uma imagem do planeta terra vamos colocar aqui pessoal imagem do planeta terra e vamos clicar aqui em salvar o projeto e vamos voltar ali no blog vamos dar uma olhadinha certo quando a gente atualizar aqui pessoal vocês já vão ver aqui já tá aparecendo o planeta terra mano muito louco né pessoal muito show né então quer dizer nós já estamos com a página totalmente limpa tá para que possamos colocar o que a gente quiser como a gente pode colocar o que aqui certo então voltando aqui pessoal é o nosso painel de controle em layout aqui nós temos todas as opções aqui para fazer todas as modificações que a gente quer certo toda vez que vocês forem colocar qualquer coisa aqui é só adicionar um gadgete e adicionar onde você quer que apareça a gente quer que apareça certo então vamos clicar aqui em gadgete e dá todas as opções aqui de também não adicência postagem destaque pesquisa de blogs html perfil é arquivo do blog certo em muita coisa aqui pessoal imagem marcadores páginas links na lista de links texto a gente vai usar muito né texto se quiserem colocar lá alguma coisa mais escrita vocês vão usar um texto né é temos aqui postagem mais visitadas enfim pessoal tem muita coisa aqui para a gente poder mexer certo tem um sistema de tradutor vamos vamos que a gente queira colocar um tradutor na página certo ele pergunta aqui translate a gente clique na parte vertical na parte horizontal vamos clicar aqui em vertical e salvar ele já apareceu aqui pra gente certo aqui dentro ok e a gente já clica aqui em salvar certo está salvando o nosso projeto pessoal se esse vídeo ficar muito grande eu vou deixar ele em duas partes tá deixar aí uma parte 1 e parte 2 pra que eu possa passar tudo que foi interessante para vocês aqui para vocês não perderem ok então vamos voltar aqui para o testando o blogger e vamos atualizar vocês já podem ver que já apareceu aqui opção de translator certo já apareceu aqui ok voltando aqui para o nosso painel vamos introduzir aqui um novo lugar de get vamos colocar aqui é wikipedia vamos colocar o wikipedia na nossa página certo se eu quiser jogar o wikipedia aqui para o meio pessoal é só arrastar certo é só você clicar aqui segurar e arrastar para onde você quer que ele vá se ele quer que ele fique embaixo que ele quer que ele fique em cima você pode escolher aonde você quiser ok eu vou colocar aqui é só pra gente poder testar e vou salvar o projeto e voltamos novamente aqui para o nosso testando o blogger e vamos atualizar vocês já podem ver que já apareceu aqui o wikipedia na nossa página certo muito bom aí pessoal quero colocar aqui o menu certo a gente pode colocar o menu sim certo tem um menu ali no meu outro projeto pessoal é vocês podem estar utilizando os códigos html sair de menus certo aí vocês podem estar introduzindo aqui o código né e adicionando o um lugar de get de html certo aí vocês cliquem aqui html e coloque o conteúdo do seu código para que possa estar aparecendo lá no site certo então vamos colocar uma imagem a gente pode estar introduzindo uma imagem aqui é procurando aqui a imagem certo e aqui ele pede para a gente colocar vocês podem estar colocando o código url ou hiperlink ou descendo um pouco aqui abaixo e fazer o upload da imagem e aqui embaixo aqui do lado nós temos a opção de reduzir para ajustar eu sempre coloco aqui para ele estar ajustando com a página vamos clicar aqui escolher o arquivo vamos até o diretório né vamos clicar aqui imagem eu tenho essa imagem aqui pessoal essa imagem aqui do youtube né das redes sociais tem muita coisa aqui tem uma imagem do planeta tem bastante imagem aqui para a gente poder introduzir lá para vocês verem né mas pessoal isso aqui é meramente ilustrativo para que vocês entendam como que funciona tá eu não sou designer eu não manjo muito então o que acontece eu tô só mostrando para vocês aqui como a gente pode estar introduzindo lá vamos pegar isso aqui ó essa imagem da band vamos introduzir essa imagem da band no nosso nosso site aí pessoal vocês já viram aqui que a imagem já está aqui ele já pode estar clicando em salvar ela já vai aparecer aqui do nosso lado aqui a imagem é só a gente clicar aqui em salvar aqui no cantinho ok vamos clicar em salvar e vamos voltar aqui para o blog testando o blog para a gente ver a nossa imagem aqui vamos dar um f5 e aí pessoal você já pode ver que a imagem já está aqui ok